Essa bola vai rolar Agora Lego 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 Todo o planeta é um coração Que balcão, o mesmo latido Suena um sergato, passa um balão E o mundo inteiro lança um rugido Aqui se joga como se baila A paixão que tem minha gente Quedam as penas no olvido Bem-vindo a minha continente Ven e deixa os miedos Escribe tua história Apenas comienza No, no, não pares agora La, 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 la La, 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 la La, 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 la Porque não é outro momento La, 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 la E agora Lego Lego Black, os negros, verdes e pardos O país de todos os colores Aqui se joga como se baila O Brasil de mis amores A italianos, españoles, colombianos Todos presentes Esta es la América, la del sur Aqui se joga como se baila Aqui se joga como se baila estä Ven, entrega-te entero, escreve sua história Põe o eterno nos olhos e beça a glória Porque não há outro momento E agora, ven, entrega-te entero, escreve sua história Esta apenas começa, não pares agora La hora Lego 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 Lego